Bom, estamos aqui agora no momento com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Frentistas do Espírito Santo, companheiro Wellington Bezerra. Wellington, me fala uma coisa, essa exclusiva para a tribuna da imprensa sindical, como é que foi esse primeiro encontro estadual dos dirigentes frentistas aqui na cidade do Rio de Janeiro? Faça um balanço para a gente, querido. Eu considero como sucesso. Primeiro encontro, teve temas de suma importância para a categoria, temas atuais, temas que envolvem o dia a dia do trabalhador. O Simpospetro de Campos, Niterói e do município de Rio de Janeiro e região demonstram a sua força, a sua união e o sucesso com certeza será alcançado para os trabalhadores. Em breve, Wellington, iremos procurá-lo, iremos ao Espírito Santo para tentar uma entrevista exclusiva com você, porque entendemos que a luta dos trabalhadores em todo o Brasil precisa ser repercutida. E no Espírito Santo não é diferente. Contamos com o seu apoio futuro, Héctor. Pode contar conosco. Estamos lá, vamos esperando vocês de braços abertos. Será um grande prazer. A luta dos nossos trabalhadores é nacional. Nossa federação, em conjunto, que contém hoje mais de 52 sindicatos legalizados, trabalha, atua, luta por benefícios, melhorias, defeitos do trabalhador e, claro, sempre orientando no dia a dia. Parabéns, é a luta que segue. Obrigado, Héctor. Amém.